Essa mesma palma, mas palmas, não palmas. MC Irmão! O nome artístico é MC Gringo, eu já fiz sucesso no Paire de Funk há muitos anos atrás, mas isso não conta mais, agora estamos aqui e muitas vezes as pessoas falam, o cara fala bem português, fala bem? Mais ou menos, dá pra entender? Então, já é uma diferença, às vezes tem na comédia, estrangeiros falam igual gringo, eu falo igual vocês, o gringo BR, mas eu tenho que sempre provar que eu sou alemão, porque senão as pessoas acham que eu sou gaúcho ou gringo do Paraguai, então eu ofereço, eu ofereço pra vocês agora, quem quer ganhar 100 reais na hora pra repetir uma frase no alemão, alguém quer? Eu! Então vem no fogo, vem 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 vem, pode vir, pode vir, eu me sinto bem, eu me sinto bem, 100 reais pra provar que eu sou o mesmo alemão, vou fazer uma quebra língua, Vou fazer primeiro pra você, em português, é o pescador Fritz está pescando peixe fresco, peixe fresco está pescando o pescador Fritz, tá pronto? Cal Até questione, ontem falado? Nada, o inexorable dizia, que é com Y final no português... Fiti, 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 fiti Fishe, 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 fishe o split. Fudeu. Pode ir, pode ir, tá bom? Tá aprovado que eu sou mesmo da Alemanha. Porque hoje vai ser um assunto, falta só quatro semanas até o carnaval. E o assunto hoje vai ser o samba. O samba. Alguém de vocês tem uma escola? Tem sambista aqui? Qual é a sua escola? Branqueteiro. Por quê? Esse é animal investigativo, por quê? Tá bom, passou, passou. Tá bom. Agora eu vou explicar pra vocês, tem uma vez na vida de vocês a visão invertida. Vocês são brasileiros, prazeros. Tem mais um estrangeiro aqui, por favor? Uh! Foi o quê? Não dá pra sair daqui não. Você tá onde? Eu sou de Isabel. Isabel... É... O 433, hoje em dia tá falando de Siqueira Campus, é certo? Ninguém vai mais na televisão. Mas falar antigamente o 433 tinha a cor da sua camisa vermelha. Não tem mais. Tudo mudou no Rio de Janeiro. Só o samba é a mesma coisa. e para o gringo chegando numa festa de samba, é sempre a mesma coisa. Você entra em casa, nem pedir uma bebida, nem tá dançando, tá chegando e não sei por quê. Chega o brasileiro na sua frente e não sei por quê. É uma coisa surreal. O cara acha você um otário, desculpe, ele não acha que você não sabe samba. Aqui agora, tem alguém de samba bem aqui? Sim. Agora, por favor, por favor. Por favor, um aplauso pra ela. Ela é a única que falou que ela fez também. Pode ser, por favor. Só pararam, gente. Só pararam. Por favor. Por favor. Não, só pararam. Vocês querem que ela vem do palco ou não? Pouco a pouco. Por favor, vem. Obrigado, obrigado. Alguém quer? Se não, eu vou continuar com a minha demonstração. De várias formas, os brasileiros estão sangrando. Por exemplo, o meu primeiro carnaval, eu fui na Bahia, eu acho que aprendi errado. Depois, no segundo ano, eu tava aqui no Rio de Janeiro, eu dancei assim. Bem aberto, assim não funciona. Mas eu percebi que tem pessoas que são piores do que eu. Sempre no samba, se você chega com uma mulher, a pior coisa é chegar com uma mulher no samba, sempre tem um cara fixando, eu não sei porquê, um cara fixando uma mulher, você chega ali e olha... Então, peraí, 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 peraí. Eu chego na minha... Eu já acho... A chegada tá certa... Depois de uma rodada, pra ver quem tá aí... E depois já é legal. O importante é que quem chega no samba, já com 100% não dá certo. É verdade? Quem chega com 100% não se dá... É, quem chega assim, no samba já... Não tira a onda, tem que chegar devagar. E sempre pra nós, estrangeiros, tem um cara fixando, com esse chapéu de samba, sabe qual é? Esses caras que tem sandália, eles são vestidos totalmente certinhos de samba. Eles não gostam de gregos. Não gostam. Eles não querem... Eles não querem de gringo no samba, não. E um dia eu falei, agora eu vou entrar na bateria de samba. O gringo entraram na bateria. Vocês acham que você tá bem recebido? O gringo na bateria de samba é bem recebido? Sim ou não? Não. Quem falou não? Eu. Você inteligente. Você da onde? Eu. Tá bom. Então... Eu entrei numa bateria, no primeiro ano foi uma loucura total. Eu comecei no sudo. No sudo. Eu pensei, o que que faz? Eu quis desfilar. O meu objetivo foi... O gringo me desfilar. Comecei no sudo. Aqui atrás. Pum. 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 Ao meu lado tinha o cara... Não. No sudo tem curto escudo. Você vai dar. Escudo? Tem. No sudo? Tem. Ela tá falando assim. O cara sempre fez uma piada de peso. No primeiro dia ele falou pra mim... Ele foi no médico. E o médico falou pra ele. Eu estou em cima do... Ele falou pra o cara. Você está em cima do peso. O cara falou. Eu não aceito isso. Eu vou falar uma segunda opinião. Ele falou. Você é feio também. Eu? Vou deixar uma segunda opinião. Você é feio também. No segundo dia ele falou. Tá. Tá. Ele falou. A minha mulher tá fazendo há três semanas regime. Eu falei. Quando ela perdeu? Duas semanas. Ele falou. Tá bom. Depois... Agora é interessante. Vocês sabem o peso. O peso de um peido? O peso do peido? O peso do peido? O peso do peido. O peido. É zero. Senão é cocô. Meu Deus do céu. Agora depois do segundo ano eu mudei no surdo para a bateria na caixa. Já tinha o cara ao meu lado. Só na caixa no ripinho tem os carros que ficam assim. Você pode tocar assim. Você pode tocar assim. Tu, ti, 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 ti. Tu, ti. Eu não sei porque eles fazem as carretas assim. Eu achei muito estranho. Então eu fui no terceiro ano. Eu fui para o tamborim. Por quê? Por que tamborim? O tamborim fica atrás na outra rainha da bateria e as outras as amigas delas. É muito legal isso. Então eu fiz isso e o cara ao meu lado foi o apelido dele foi bichinha. Bichinha. Ele foi doido. Ele sempre cantou o samba. Tanto faz como foi o assunto. Ele cantou o samba sempre como assunto. E um dia o mestre da bateria ele falou esse ano vamos meter o pau nesse samba. O que ele cantou? Eu sou o samba. A voz do novo. Takishu, Takishu, Takishu. Quase o final. Só para finalizar uma pergunta para vocês. O que a banda exalta samba canta na bíblia do tema? Lê, 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 lê. Obrigado, Takishu. Boa mais, boa mais, boa mais. Obrigado. 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 Obrigado.